Pode falar que eu tô bem, muito bem Com essa chance na minha cara eu fico sem Pode falar que eu tô bem, muito bem Fico sem Como eu não tenho ninguém, não tenho ninguém Não tinha desse vídeo eu vou além Como eu não tenho ninguém, sem ninguém, vou além Fico muito focado, bastrado Amassa a placa e eu tô lotado de um lado Tô muito alto, flow invejado Quem me vê acha que eu fui abençoado Humilha alguém que desce buque Me bate e dá pra um minuto Ficam falando, mano, no Twitter Mas tem que entender que meu club, sim São Deus absoluto Ver joelhos, falo, poxa Eu vim direto do mundo dos bruxos Pra dominar esse mundo de trouxa Querem me fazer de trouxa Nunca me falam de trouxa Pode falar que eu tô bem, muito bem Com essa chance na minha cara eu fico sem Pode falar que eu tô bem, muito bem Fico sem Como eu não tenho ninguém, tem ninguém Não tinha desse vídeo eu vou além Como eu não tenho ninguém, sem ninguém, vou além Foco, foco, sigo vivendo com foco Foto, foto, admiro minhas foto Choco, choco, o meu talento sempre choca Pra tentarem me enxergar nessa porra Cês não precisam me dizer com um telescópio Eu não era ninguém, hoje quando me vem Quero meu dom, mas tenho ele desde o neném Talentos não vendem, eles se descobrem Sem tentar me imitar porque vocês nasceram sempre Com esses fatos, venho, eu sou um ganso Deixo o berço guardado por anjos Hoje com notas eu me espanjo Pode falar que eu tô bem, muito bem Com essa chance na minha cara eu fico sem Pode falar que eu tô bem, muito bem Fico sem Como eu não tenho ninguém, tem ninguém Não tinha desse vídeo eu vou além Como eu não tenho ninguém, sem ninguém Vou além Pode falar que eu tô bem, muito bem Com essa chance na minha cara eu fico sem Pode falar que eu tô bem, muito bem Fico sem Como eu não tenho ninguém, tem ninguém Não tinha desse vídeo eu vou além Como eu não tenho ninguém, tem ninguém Vou além Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau